Café Central. Aqui o café é servido com sabor e informação. Café Central. Então como temos vindo a anunciar o nosso convidado hoje no Café Central, é o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, para falarmos do essencial do relatório da Inspeção Geral de Finanças, naturalmente também para fazer o contraponto, ou para exercer o contraditório em relação àquilo que ontem aqui neste mesmo espaço disse o vereador Samil Moura. Comecemos, Presidente, bom dia, não poder bana crioulo, se o Presidente quiser, não poder começar para esse inquérito, o resultado já é conhecido, tem feito correr muita tinta, é claro que a Câmara Municipal também foi pronunciar de resto em sede desse relatório, para exercer o contraditório. Doutor Francisco Carvalho, fica-me surpreendido que conclusões desse relatório de Inspeção Geral de Finanças. Muito obrigado, e jornalista Carlos Santos, e da Saúda e tudo ouvinte. Em primeiro lugar, tem um aspecto que é fundamental no sublinho em relação ao ex-relatório, é que no mundo nós não temos que se sentir de papel que não desempenha a nível pessoal e individual, mas também em termos institucionais. Esse relatório surge num contexto de MPD, Movimento para a Democracia, que decide, ataca a Câmara Municipal de Praia, para negar um resultado que sai na urna, no âmbito de um processo democrático. Portanto, traz o relatório, goste-lhe, para bem se espalhar, para todo canto. Isso mas não teve, não teve um deputado, que para aquele relatório, um deputado da República, que desonra-se de função enquanto deputado da República, e está para aquele, o deputado da nação, e está para aquele relatório, está espalhar para todo lado. O objetivo é que ele, o objetivo é trazer o relatório, para o Ligócio, para que tenta, por um lado, ofusca fracasso de governação da MPD no país, por outro lado, mancha a Câmara de Praia, de toda maneira possível, e que a satente imagina, com um único objetivo. Nega, aceita, mas a MPD perde a Câmara de Praia, capital de Cabo Verde. E repara um detalhe que é fundamental. Durante 12 anos, 3 mandatos de MPD na Câmara de Praia, que é fazer nenhum relatório. População de Cabo Verde, todo Cabo Verdeano tem que se assente desse facto. 12 anos, que tem um único relatório na Câmara de Praia, 3 mandatos exercidos para MPD na Câmara de Praia, que tem nenhum relatório. A noite tinha a Câmara de Praia, em menos de um ano, tem 4 auditorias, pessoas, ao mesmo tempo, em simultâneo. Ou seja, você passa 12 anos, você dorme, e de repente, em um ano, você acorda. Portanto, ele sim que não tem que ir hoje, esse relatório. E tem um outro dado que é fundamental. Cosa é que o relatório te traz? O relatório que te traz um único ato de corrupção. Aquele senhor que esteve ali ontem, presta um grande serviço à nação, quando aflama o relatório, limpa-se e honra. Como é que tem um único ato de corrupção? Ele próprio é o que se evoca. Portanto, o relatório que te traz um único ato de corrupção, que te traz um único ato de piculato, que te traz um único ato de sobrefaturação. É conhecido para todo canto desse país, exercício de sobrefaturação que está a fazer na cidade, central e local. O relatório que te traz um único ato de uma obra, por exemplo, que tem dois financiamentos. Mas, Presidente, ele, quando ele fazia essa afirmação, ele dita, no fundo, refutar também acusações e denúncias que foram públicas feitas para o Presidente Francisco Carvalho, que, na altura, em conferência de imprensa, acusá ele, vereador Samuel Moraire, de pactuar com o esquema de corrupção. Aquela afirmação do senhor jornalista lá, era uma afirmação que te exige de seu cuidado e de seu rigor. Portanto, ele é uma afirmação que te exige de seu cuidado. Nessa matéria, o que tem estado, quando disse, é que pessoas te falam um coisa perto daquilo que falaram, que te aparecem com aquilo que falaram, para criar ideia, para criar sensação. Não, é preciso analisar o rigor das palavras. É preciso analisar, com cuidado, o rigor das palavras. A mim, um flã, ainda continua a estar flã, mas, ainda prefiro perder maioria na Câmara de Praia, ou seja, a maliguação que criei uma polícia, mas, ainda prefiro perder maioria na Câmara de Praia, se, para garantir maioria, tem que compactuar com a corrupção. A mim, anuncia um princípio. A mim, anuncia um princípio. Justo, o que me tem estado de fazer na Câmara de Praia, é que o básico de princípios, tem de determinar os princípios que me adota, tem de determinar as linhas vermelhas que me estabelece, me beco ele para a Câmara de Praia, mas, é importante, alguém entende, nem que a vira siga ou assinou. É que ele pôs aqui uma Câmara que vira siga. A mim, tem-me pautado para um percurso de atua na vida, com o básico de princípios, e com o básico de estabelecimento de linhas vermelhas. Ele tem um exercício fundamental, que é preciso uma analisa. O percurso de outras pessoas na vida. O que tem sido passagem de pessoas para outras instituições. Que ele é fundamental. Para mim, não te analisa, não te ajude. Quem aqui, para toda a instituição que a passa, é que a instabilidade, é dinamita, é cabe a que ele. Que ele aqui não tem que entender. Portanto, e quem aqui tem o percurso de vida contrário? Presidente, bom, só nas primeiras declarações, portanto, não pude apreender que o Presidente da Câmara, Francisco Carvalho, está a dizer que esse relatório de inspeção, no fundo, ele quer ter passado uma peça de marketing político, e ele tem uma acusação, obviamente, que é grave, porque o que o Presidente Francisco Carvalho, acaba para dizer que a inspeção geral das finanças, portanto, um órgão também do Governo, está praticamente ao serviço do MPD, não é? Se não pode fazer-se leitura. Não, mas grave ainda, é que não tem um combinado de instituições da República que ataca uma instituição que foi eleita, democraticamente. Para além da inspeção geral de finanças, que outras instituições? Obviamente, não se fala de ARAP, não se fala de Tribunal de Contas, não se fala, sem senhor, de inspeções das finanças, não se fala ainda de um outro inspeção, que tem dentro do Ministério de Doutora Janine. Portanto, tem quatro instituições de Estado que combina, que associa, sob coordenação do MPD, sob coordenação do Governo, para ataca a Câmara de Praia. Que ali, ele é um ataque à democracia. A pessoa se percebe, que é o verdadeiro problema que não tem. lê um artigo do José António dos Reis, na jornada... Na jornada... Não, Santiago Magazine. Na jornada Santiago Magazine. Que é um artigo extraordinário. José António dos Reis, se tome a nossa atenção. O que se tem causa... Canto lê aquele artigo, foi um artigo que é cantando fundo na alma. Tem massas pessoas que se atentam nesse país, que se caem das ladainhas. Portanto, segundo o Presidente, para aquilo também que... Não, tem lá as uma instituição. Para não vá para partes, porque senão... Em relação a esse relatório, portanto, Presidente da Câmara, de considerar que, no fundo, ele quer trazer nada de novo, ele quer apontar ilegalidades, e se calhar para esclarecer pessoas, quando esse relatório te dizer que todas as receitas recadadas e despesas realizadas no ano de 2022, ele te considerares ilegais, e ele te pediu também que sejam sacadas responsabilidades financeiras. E... Ilegais para a morte? Ilegais para a morte? Que foi aprovado, digamos, aqueles instrumentos de gestão, que foi aprovado na Câmara Municipal, e esbaio para a Assembleia Municipal. Portanto, esse aqui... A mim traz-lhe, sim, e... Estatuto de Finanças Locais. Tem uma coisa que, sinceramente, que se consiga entender. Dez de início dessa discussão. Nós não falham, mas não entendem no país. Doze leis que acordam na rua. Estatuto dos Municípios e lei de Finanças Locais. Não foi dez de início. Ninguém inventa-se. Ninguém tem poder de aprovar a lei. Já não foi aquela coisa ali dez de início. Uma extraordinária maneira, para modo que determinadas vozes da sociedade cabo-verdiana te recusa, tenta num processo de negação, mas não tem doze leis na país se te acorrem para mim. Não, Presidente, também já ouvi-te, eu, a juristas, que te dizer que a lei de Finanças Locais que a poder sobrepou a Estatuto dos Municípios, não é? Amigo, eu quero seguir um abrigo e frango a uma lei de Finanças Locais que está substituindo, que está a sobrepôr a Estatuto. Agora, o mundo está a fazer. Agora, para si. Portanto, tem uns juristas que também aflam-se. O senhor Presidente não está à vontade para a lei de Finanças Locais que se sobrepõe a Estatuto dos Municípios nessa matéria. Para a mão, ele é bem pormenoriza, é bem detalha, é tipo o que é bem regulamenta. Tem um gatubi com esse, que é o que está falando que ele não gatubi com esse. Não está a fascinar, rapaz, não é o que está sabendo de cabeça. Não gatubi com esse. Não está a sair, onde está lá de ouvir uns outros. Não está a fazer assim, já me ouve e conhece. Não é o que está falando a Estatuto dos Municípios que está a prevalecer? Claro que não. Portanto, a mim, lá são desafios... Portanto, essa é uma questão que o Tribunal vai dirimir, não é? Não, tem um detalhe importante. A mim, publicamente, para juristas, para escrever artigo, para assumir na jornal, nenhum que fazê-lo. Para escrever, para que fique na esquina, na cafeta, mais na boca, não. Para escrever na jornal, para que se escreva na jornal, para ficar escrevendo depois que está a penalizar. Portanto, a mim fala assim, juristas que estão a falar, um estatuto de municípios, que sobrepõe lei de finanças locais, presidente de coragem, para escrever um artigo de jornal, para que se publica. É isso que vai fazer. Tino, é isso que vai fazer. Mas, presidente, saber que, tita de correr também, termos uma ação, digamos, uma providência cautelar. Se o tribunal, bem, de facto, aceitar e dar razão a esse grupo de deputados, ainda tem uma situação, de facto, bastante complicada, porque todas as despesas são ilegais, de modo a que essa inspeção de finanças, está a falar aí, ele poder levar. Aliás, inspectores, dizer que esse conjunto de ilegalidades apontadas pode levar à dissolução da Câmara Municipal. Senhor jornalista, a mim, quando me entra na política, já não tinha um princípio adotado para a vida. A mim, que está a ser refém de futuro. A mim, futuro, que está a fazer refém. Não te trabalha com o presente. Não te toma decisões com base nas dados, nas leis, nas informações do presente. A gente entra, na deriva-se. na delírios. Nunca tem a entrar nela. Nunca pôde. Tempo e pouco. Nunca tem tempo aquela. Agora, no TNN, na lei de finanças locais, ele é muito claro. Artigo 30, esta foi a elaboração da proposta de orçamento. Ponto 1. A proposta de orçamento municipal para o ano econômico seguinte é elaborada pelo presidente da Câmara Municipal e submetida à apreciação. Apreciação. Portanto, não é aprovação. Apreciação da Câmara Municipal até 31 de julho do ano em curso. Mas Estatutos de Municípios está a dizer o contrário, que tem que ser aprovado pela Câmara. em flama na rua desse país está a cor e 12 lei. Estatuto de Municípios e lei de finanças locais. Não foi 10 de início. A minha opta me utiliza uma lei da República que é o Estatuto de Municípios que acaba de ler com base naquele artigo. E depois, mais para frente, está a flama no artigo 39, que é discussão e aprovação na C.3. E está a facer. A Assembleia Municipal aprova da T.N.L.E. A Assembleia Municipal aprova o orçamento municipal para o ano econômico seguinte até 20 de setembro de cada ano. Portanto, artigo 30 na C.1. está a flama. A Câmara Municipal aprecia, mais concretamente, para ser rigorosa, está a facer. Câmara Municipal, o orçamento elaborado, portanto, é elaborada pelo Presidente e da Câmara a proposta, por isso que é elaborada. Sem proposta, sem ser. Não, se determina aquele por favor, senhor ministro. Portanto, a proposta é elaborada pelo Presidente da Câmara Municipal e submetida à apreciação, à apreciação, artigo 30, para tudo alguém toma nota, elaboração da proposta de orçamento e artigo 39, para tudo alguém toma nota, Eta Flam, na ponto 3, Assembleia Municipal aprova. Portanto, um em apreciação, aquele outro em aprovação. Presidente, mas não tem quase 30 anos de poder local de Cabo Verde, como é possível que nunca ninguém detetar que não tem dois leis de concorrer a me acompanhar? E, aquele é para um estádio de municipalismo de Cabo Verde, um grande teatro. E, em caso de senhor jornalista, serve uma própria forma de lei de presidente, uma questão da prática, a questão da Constituição da República. 30 anos também, é mole? 30 anos também, mas não é a modo que não se atasconde presidente de Câmara, é que aquele é que está na Constituição da República, é que aquele é que está na nossa lei. Portanto, 30 anos, passo abaixo do nariz de tudo alião. não ouvi a ministra de coesão territorial, está a dizer, há dias na Parlamento, que o que é que tido acontecer na Câmara da Praia e legalidades agora de tetode e questões de gestão, digamos que tido a ser cometido e descoberto agora, é muito mais grave, ou seja, que nunca acontecer durante os 30 anos de poder local na Cabo Verde. Ministra de? Ministra de coesão territorial. Muito bem, a senhora ministra de coesão territorial, que num ato inovador, que nunca tinha acontecido nesse país, junta com o senhor vice-primeiro-ministro e dá um despacho para fazer a auditoria na Câmara de Praia. Que ele é extraordinário. Portanto, que ele é extraordinário. Primeiro, coisa que não fazem na Câmara de Praia que antes não chegam, não pedem a auditoria na tribuna de contas. Que ele é para todo o Cabo Verdeano que até sabe. não pedem a auditoria na tribuna de contas. Tribunal de contas recusa fazer auditoria. Primeiro, é formando que eu tenho competência para não pedir. Segundo, é vender desculpas para que eu tenho dinheiro. Para tudo, alguém toma nota. Tribunal de contas quer fazer auditoria na Câmara de Praia. Não faz logo no início que não chega. Logo no início. Porque são os primeiros atos que não fazem. Está graças a Deus para alguém que dê aquela ideia lá. É só fazer, pedir, ele é também servir no futuro. É só servir no hoje. Primeiro ato de gestão de que esse primeiríssimo no período de contas vai fazer uma auditoria para onde detecta um conjunto de ilegalidades. Que é grave. Que é grave. A senhora ministra tem consciência. Segundo de contas que a taba é para uma que tem dinheiro. Primeiro, nunca tenho competência. Imagina só. Mas nunca tenho competência. Presidente de Câmara é que eu tenho competência para pedir auditoria. Nunca tenho competência. Segundo, vender desculpas é uma que tem dinheiro. extraordinário. Mas o que está a fazer aquele outro então? Com o que dinheiro? É preciso não pensar direito naquele. Depois tem outra coisa que é assim. Incrível, irmão, a senhora ministra que eu sei. Mas tem dois relatórios de 2018, 2019 que estão na gaveta. O que foi publicado? Ah, é que as gocinhas. Que as gocinhas. Que as coisas que inflamam no caso naquele. Eu canto um flama com o que não cacha naquele. É com o que está naqueles outros. Portanto, canto um flama naquele relatório ali, mas cacha do ato de corrupção. Naqueles outros está, ato de corrupção. Canto um flama naquele relatório cacha do ato de piculato. Para quem os outros gostam. Ato de piculato. Canto um flama naquele relatório cacha nenhum ato de sobrefaturação. É para quem os outros gostam. Naqueles outros gostam. e grave, grave não tem situação naqueles outros relatórios que está a flama um único obra que teve doce financiamento. Financiamento de banco e financiamento de fundos de governo. Um único obra está naqueles outros relatórios. É que estou aqui um flama que as quatro coisas ali uma castanha de nós, não. É que por acaso. É que por falta de outras palavras. É propositado. Que as quatro coisas ali que um flama elas estão naqueles outros relatórios. tudo doce. E tem de sentir um fato que é gravíssimo. É que a minha instituição é tchau. Algum alguém concha asfalto de palmarejo? Algum alguém que tem memória de palmarejo asfaltado? Algum alguém nesse país? Muita lembra. A pessoa está a falar de palmarejo. Só para terminar aqui... Presidente, você está a falar da Cidadela? Cidadela. Cidadela. Algum alguém concha asfalto de Cidadela? Pelo contrário. A pessoa está a falar de Cidadela com Monte Braco. Muita lembra. A pessoa está a falar de cima a Código Goril. Não está a lembra. Entretanto, não há-te um empréstimo que faziam na Câmara de Praia. O que foi feito para a Câmara de Praia? Não tomam nota de excusa ali para a pessoa se percebem qual é o nível de brincadeira que a MPD está com esse país. 180 mil conto que uma empresa toma na banco. Não quero ter a nome de empresa. Não quero ter a nome de banco. Mas isso não tem nada a ver. empresa que construiu banco da pista de dinheiro. Presidente, fala de Tecnicil. Em cada fenómeno de empresa, em cada fenómeno de banco. Agora, só que se responde o senhor jurista só de as belas para o Flamengo, é que é Tecnicil? O senhor jurista é que também está do Tenóio, é que é Tecnicil. Portanto, uma empresa é que é Tecnicil fazer empréstimo na banco no valor de 180 mil conto. Uma empresa. Quem agora que estava a pagar aquele empréstimo? Câmara de Praia. Câmara de Praia. Que ele é coisa que está fazendo? Que ele tem encabimento? Uma empresa que toma 180 mil conto. E como se não bastasse que 180 mil conto é que te aplique para fazer asfalto de Cidadela. Que fazeiro? Tu alguém de Oema que fazeiro? 180 mil conto. Câmara que assume aquele empréstimo e te paga ele. Não te paga 12 mil e tal conto. Tudo mês. Está saindo de conta. Chega a sair direto. Tudo mês. Está saindo de conta de Câmara de Praia. Portanto, o Presidente tira dizer que tem praticamente dois relatórios sobre mandatos anteriores em que a MPD estava na poder, na Câmara Municipal, e que não é de conhecimento. Tem ainda que esses relatórios que foi publicados. Mas por aquilo que tira dizer, o Presidente está em conhecimento do conteúdo daqueles relatórios. Para inteiro tem. Para inteiro tem. É que a Presidente não há. Para inteiro saber que é relatório. Para inteiro com esse conteúdo que é relatório. sublinha. Mas em 2018, 2019, portanto, é anos que se letrasse. É no tempo de gestão de MPD. E essa na gaveta de vice-primeiro-ministro. é esse que mais na fase. Portanto, você quer publicar ele, está publicando. Desafio-se a lançar ali sim. Publicamente. De todo modo, esse relatório trazia alguns aspectos. Bom, nunca tenho tempo para pronunciar sobre tudo isso. Por exemplo, em relação àqueles 32 protocolos que a Câmara Municipal rubricama algumas associações comunitárias. as verba estava a fazer, está com o estado de orçamento de 2021, portanto, que foi realizado. Ele passa para 2022, mas não houve alteração. Segundo, o vereador Samil Moreira ontem devia ter um orçamento retificativo. Esse relatório também te falou em relação aqui às reuniões de câmaras municipais. Portanto, 24 reuniões ordinárias que está previsto no Estatuto de Municípios realizado há apenas 16. Tem contratação também de alguns funcionários, remunerações que é pagas que a Inspeção Geral de Finanças te considera fora do quadro legal e por isso mesmo ele está a dizer que poder ter ali algumas responsabilidades financeiras. Bom, modo a que me dizer na Câmara a fazer também exercício de contraditório, mas e aspectos que te constaram nesse relatório? Moda que o Presidente dizer, hoje está espalhado para todo o país. É fundamental sublinhar, que o relatório pode ter que esse inconformidade ou regularidade de Dona Flá. Nunca tem um funcionário fantasma. Nunca tem nenhuma situação de desvio de dinheiro, de corrupção, de picolato que ela nunca tem. Se são questões de formalidade, de formalismos, a mim deve ficar espantado se fazer um relatório que bem foi em branco. quer dizer, em uma instituição de Cabo Verde, mas é perfeito. Mas aquela é outra questão, aquele é outro assunto. E o essencial retenho a relação nesse momento. Porque isso tem perigo. O que tem perigo é democracia. O que tem perigo é democracia. É inaceitável que instituições supostamente independentes te telefone a companheiro, te combina entre esses a mando de um partido político, te apodera de órgãos autónomos de um república... Isso está a acontecer? Que se aconteça para o TN. Tribunal de Contas, ARAP, Inspeção de Ministério de Decentralização e Inspeção das Levas e Finanças, combinado, associado num coletivo para atar com a Câmara de Praia, para denigre imagem de Câmara de Praia. E tem mais. a nós ontem e há dias canto o relatório, sei, que o relatório abre telejornal de TCV, Câmara de Praia. Nunca abre telejornal de TCV com coisa bonita, com coisa extraordinária, com coisa de dia. Não fazia coisa direto. Cata abre telejornal. Aí digo, que ele abre telejornal. Ontem não recebe sua silêncio. presidente da República de São Tomé e Príncipe, que no ar da chave da cidade TCV nem que aparece. Ele vai tudo com o Junto Come. Portanto, tem também uma acusação à comunicação social pública que te encondui. A mim que se te acusa. A mim que se te acusa de ninguém. A mim que me acusa de ninguém. A mim se apresenta factos. A mim se apresenta evidências. A mim, já tem dois anos que lhe mandato. nunca embeite jornal de domingo. Presidente de Câmara, capitale de Cabo Verde. Antes, um caro estará num poste de Presidente da Tchomara para bater a jornal de domingo. Quer dizer, como é possível? Que lhe cruzei? Aliança todos. Presidente, eu não queria aproveitar esses minutos finais também para colocar algumas questões que não colocou ontem a variadora semel, nomeadamente naquela questão da colocação de GPS, que inclusive até dizer que foi uma ideia dele, mas a forma, a gente não é contra a instalação de GPS, mas foi a forma como a medida foi mal comunicada e executada, portanto, nesse momento também, ele está a acusar a Presidente da Câmara Municipal de praticamente fazer tábua rasa de normas de gestão municipal, por exemplo, na gestão e na venda de terrenos, tem aquele questão de desprofissionalização que não é uma competência do Presidente e que devia submetê-la à Câmara Municipal e depois ser aprovado para a Assembleia e assim, nestes minutos que te resta a nós, convinha referir a estes aspectos. Quer sublinhar um aspecto ali que é fundamental que é necessidade urgente que no TEN leva a debate político, cívico, académico, intelectual sobre a capital de Cabo Verde. Nos avive um momento de tentativa de desvio daquilo que é essencial, daquilo que construiu futuro de capital de Cabo Verde, que é de nós tudo. E essa tentativa ali tem um responsável, MPD e governo da República de MPD. Portanto, a tentativa que se aconteça ali é que ali é desvia, e minoriza capital de praia, capital de Cabo Verde só para morder no salão da governa. Só para morder lá. E não chega lá através de voto popular democrático diurna. Que ali que é essencial. Não tem que levar debate sobre capital de Cabo Verde se está fugindo, se está discutindo para poder minorizar, para que engrandece. É uma tentativa que se está fazendo de apagamento. Portanto, que é MPD está nele em relação à Câmara de Praia. Que ali que é fundamental. a questão de desprofissionalização está na lei. É só para job. E a questão de fazer taba rasa de normas de gestão está na lei. É só para job. Portanto, que ali é coisa que se é escrevido. É só para vir para a consulta para fazer se está conforme ou não está. Aquela essencial, tempo que não deve gastar e não engrandecer. Não debater grandes projetos. Para essa lida com grandes problemas que exigem um engajamento sério, profundo de nosso estudo. Para mim, ele é capitale de Cabo Verde. E MPD está desesperado para mim, ele perde a cama de praia. Cante foi e tinha 77% de intenção de voto. Portanto, claro que foi um baque. Claro que para MPD é duro. E, Presidente, neste momento, que é te preocupado numa eventual dissolução da Câmara? A mim está preocupado na nódua que a MPD pôde e põe na democracia desse país. Não é o que está a sair. Portanto, se a MPD insiste, pô, tu é enzoito, tu é encerra a conta. Se a MPD insiste nesse conluio de instituições do Estado, de instituições da República para fazer uma nódua na democracia de Cabo Verde, responsabilidade da MPD, responsabilidade de governo da MPD. E, Samil Moreira, está em conluio também com a MPD? E, a mim, licença, não está falando da Torna, repite, a MPD está em conluio que construiu um conluio de um conjunto de instituições do Estado, da República, que, supostamente, devia ser independente e que devia respeitar voto que o povo faze na urna democráticamente. Francisco Carvalho, de considerar que ele tem condições políticas para continuar, para levar o mandato até fim? Povo que sabe. A mim, não está tranquilo e, se não falava, não está sendo refém do futuro, não está continuando a trabalho, não tem projetos extraordinários para o futuro, para o bem. Brevemente, a pessoa se trata hoje, claramente, em medidas que não se toma, em medidas estruturantes, nunca se trata na processos e tchapa-tchapa. Nosso atualmente, estruturantes para construir o futuro de praia, capital de Cabo Verde. Portanto, essa é a marca que o Francisco Carvalho quer e tchana, capital de Cabo Verde. Por exemplo, a nossa, onde que essa marca fundamental é a transparência, no reintroduz de transparência na Câmara de Praia. A pessoa se está chintil, a pessoa se sabe, mas hoje no depulho. Não tem a nossa página, também sai brevemente, na nossa página também traz medidas concretas sobre questão de transparência. Nosso também inaugura um abraço à transparência que nenhum institucional desde a República faz até hoje. Nos marca e transparência e medidas estruturantes de fundo, e foco nas pessoas, e promoção de desenvolvimento e desenvolvimento de praia, capital de Cabo Verde. Aquela que nos marca. Presidente Francisco Carvalho, infelizmente nunca tem mais tempo, agradecimentos por ter aceitado o convite também para bem ali a Espaço Café Central para falar desse relatório e naturalmente também para rebater algumas acusações que foram feitas ontem. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade e condições de bom trabalho.